Quarto dia de acampamento aqui na Câmara de Vereadores de Betim e Minas Gerais O povo da ocupação Pingo d'Água lutando contra o despejo E quatro dias já exigindo que o prefeito Medioli faça regularização fundiária urbana da ocupação Pingo d'Água O povo está exigindo também que os 23 vereadores aqui da ocupação da Câmara Municipal de Betim Aprove o PL 162 que declara como área de interesse social para moradia popular Tarde do dia 24 de junho de 2022 aqui na Câmara Municipal de Betim, Minas Gerais Seu prefeito, a ocupação Pingo d'Água pede a sua ajuda Não aceitamos despejos jamais, somos um bairro consolidado É o povo da ocupação Pingo d'Água acampados há quatro dias aqui na Câmara MRV Que conquistou judicialmente para fazer um despejo com o MRV Tem um oceano de tempos e não precisa do Pingo d'Água que ocupamos É de Gilvander registrando aqui MÚSICA 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 Por que ele não recolheu as oito assinaturas dos vereadores Para estar aprovando hoje Uma assembleia extraordinária Tem dois vereadores já vieram aqui Dar um parecer para o pessoal Agora a gente está precisando do Clebim Vim aqui falar com o povo E dar um parecer sobre o posicionamento deles Sobre o que está sendo questionado Se ele vai atender, se ele vai ajudar o povo Se está com o povo E precisamos dos outros vereadores também E dar um posicionamento deles aqui O Clebim não faz presente Mas os assessores deles estão aí Vamos questionar os assessores deles Nem eles sabem de nada Não é possível Mas o Clebim vem aqui nos atender Vem nos atender Bate um papo aqui com o povo E fala o porquê que não foi recolhido As oito assinaturas dos oito vereadores Que é um beijo na cama Para aprovar essa reunião A primeira vez que está com o povo É o que está com o povo Você vai descansar os dois Peguei-a-vando Eu vim aqui só para te ver Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só pra atender Cadê você? Cadê você? Vim aqui pra se defender Cadê você? 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 ¿Vem aqui nos defender Mestão Bringing e a gente! Res overcoming the start of the coop Aplausos 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 O caminho para você, é aqui nos receber 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 De 2022, pelo quarto dia que já estamos reunidos Esse povo maravilhoso, todo mundo apoiando Querendo aqui uma resposta, essa casa é também da gente E o poder todo aqui dentro E infelizmente estamos precisando deles Porque não é bom precisar de políticos Nunca foi bom Mas infelizmente a gente se encontra nessa situação Queremos que o senhor Kleber nos dê uma posição Sobre o problema que está acontecendo com a gente Não é culpa da gente, é o que a gente precisa Pelas condições da gente Cada qual, no espaço da ocupação do bairro Pino Dado Cada pessoa que está aqui presente Cada morador do outro fez as suas casas O devido jeito que cada um quis Mas é o que é um espaço que estava lá jogado Há mais de 35 anos Que servia para várias coisas Nós pegamos um espaço, construímos tudo Pelitivo, vamos em todas as ruas Fizendo tudo que tem que ser feito E lá hoje mora na minha comunidade Há mais de 500 pessoas Entre crianças, jovens, adultos, idosos Alguns até acarrados Aí senhor Kleber, eu vou te perguntar Se o senhor acha justo Tirar todos os outros lá E colocar onde? Onde o senhor vai colocar, senhor Kleber? Nossas crianças estão todas na escola O senhor podia vir e dar uma resposta para a gente Você deixa aí esses empresários Fazer o que querem com a nossa cidade Porque a cidade é nossa É ou não é? É! A cidade não é de vocês Vocês só administram para a gente Vocês não podem esquecer disso É o povo que paga o salário deles Isso, muito bem Somos nós que pagamos o salário nessa casa toda O senhor deve estar esquecendo disso Então, o senhor podia fazer essa tese De descer aqui embaixo Pelo menos por alguns instantes Que dá uma satisfação positiva para a gente Que é o que a gente quer ver Porque enquanto isso não acontecer Nós não vamos desocupar a câmera Vamos ficar com o tempo indeterminado Eu não sei se o senhor está prestando atenção Mas está tendo um revezamento da cuna Então, cansaço aqui não existe Ninguém vai parar de vir para esse lugar Durante o tempo que for preciso Eu agradeço a todos Então, todos, parabéns E vamos continuar Parabéns, meu irmão É isso mesmo Estranho em frente O Vander O Vander O Vander O Vander As crianças estão de luta, Luê Mais E nós E nossos direitos Vem, não vem 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 E nossos direitos Vem ou vem? Vem! Nosso direito! Do se que tudo pode tirar de lado Vem ou vem? Vem ou vem eim ou vem? Vem ou vem? Se inscreva no canal. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém. E morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, vai reclamar Deus, doutor. Mas nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem.